Música Sede Santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, juntos, conheceremos a história de São Lugiero. Aqui no Brasil, pouco conhecido, mas um santo que fez uma linda história em toda uma região da Europa. Lugiero nasceu numa família rica e nobre. Ele estudou desde muito cedo nos melhores colégios e teve uma formação católica muito, muito bem feita. Ele estudou nos melhores colégios e quando tinha 35 anos foi ordenado padre. E depois de ordenado padre, começou a sua missão apostólica na região onde ele havia nascido, onde hoje é atualmente a Holanda. Ele começou na sua própria cidade natal. Depois de algum tempo nesse lugar, ele resolveu andar por outros lugares, levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aonde se precisasse dela. No alto da Europa, no norte da Alemanha, também na Dinamarca, Suécia, em todos aqueles lugares onde São Bonifácio havia terminado a sua obra. E ele, que foi discípulo de dois discípulos de São Bonifácio, São Bonifácio que é considerado o apóstolo da Alemanha, ele também quis levar a palavra de Deus até os lugares onde ainda era pagão, onde as pessoas ainda eram pagãs e não conheciam o nosso Senhor Jesus Cristo. Carlos Magno, o imperador da Alemanha daquela época, estava conquistando e expandindo o seu reino ao longo dessas fronteiras. E queria que em todos os lugares onde ele conquistasse os povos, que os povos se convertessem ao catolicismo. E chamou o Lugheiro para lhe ajudar na missão. Mas, Carlos Magno tinha uma coisa um pouco diferente do que era de fato a vontade e a forma de agir de Lugheiro. Ele queria que as pessoas fossem convertidas à força, na marra. E ele chegava a condenar à pena de morte os soldados capturados que não se convertessem ao cristianismo. Praticamente o inverso do que tinha acontecido no início do cristianismo. Aqui Carlos Magno matava as pessoas porque elas não queriam se converter ao cristianismo. Quando no começo da nossa fé cristã, as pessoas morriam porque não queriam renegar a fé. Olha que coisa interessante. Isso fez com que o Lugheiro não gostasse daquela situação. E ele começou a trabalhar a favor dos bárbaros, dos pagãos. Porque não concordava com essa forma de ser e de agir de Carlos Magno. Tanto que houve uma revolta naquela região e o próprio Lugheiro, por ser padre, teve que fugir. E ele voltou correndo para Roma para não ser morto pelos bárbaros. Ficou um tempo em Roma, depois ele foi para Monte Cassino, aquele famoso mosteiro fundado por São Bento. E lá ele aprimorou seus conhecimentos na fé católica, tomou sobre si também o hábito de monge, mas ele ainda não tinha feito os seus votos. Quando no ano de 784, Carlos Magno conseguiu estabilizar e acabar com a revolta que havia acontecido naquela região e veio buscar Lugheiro novamente na Itália para levá-lo, para evangelizar aquela região da Alemanha e daqueles outros países. Mas, Lugheiro falou, só vou se eu puder fazer da minha forma, do meu jeito, sem impor a fé para as pessoas. E Carlos Magno concordou. E assim partiu o padre Lugheiro para aquela região, para que ele pudesse levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma pacífica. E olha, ele foi muito bem sucedido, converteu muitas e muitas pessoas. E as pessoas aderiam a fé de uma forma, pela sua própria vontade, não forçada, quando conheciam as maravilhas do Evangelho e do verdadeiro amor de Deus. E ele começou a fundar mosteiros pelas cidades por onde ele passava. Depois de ter fundado o primeiro mosteiro, ele descobriu essa sua forma de ser um grande empreendedor. E começou a fundar mosteiros, fundar, construir escolas, construir igrejas, hospitais por todas as cidades por onde ele passava. Inclusive, uma vez ele fez o mosteiro num lugar deserto, e esse lugar se tornou uma cidade. Uma cidade que tem o nome traduzido para o português, que se chama até hoje Mosteiro e fica na região da Holanda. Ele também teve a graça e a felicidade de conseguir evangelizar todo o seu país, o país da sua terra natal, que ainda tinha muitas pessoas que eram pagãs. E assim, o próprio Carlos Magno veio até ele de volta e quis compensá-lo por todo esse trabalho bem sucedido que ele havia feito, de evangelização. Ele deu o cargo de bispo de Treves, mas ele não aceitou, porque ele queria continuar o trabalho dele de evangelização. Mesmo assim, mesmo ele não aceitando o bispado que o Carlos Magno havia dado para ele, ele acabou se tornando bispo de uma outra cidade que ele ajudou a fundar, fundando lá um mosteiro. Quando o Carlos Magno ofereceu o bispado de Treves a São Lugeiro, ele não aceitou. E ao invés disso, antes dele voltar a empreender, a construir novos mosteiros, a abrir e evangelizar novas cidades, ele tomou sobre si os votos dos beneditinos. E depois, os mosteiros que ele foi abrindo, por exemplo, de Werden, foram mosteiros da Ordem, da congregação beneditina, que ele tanto amava, pelo silêncio e também pela forma de fazer as orações. São Lugeiro morreu no ano de 809 e ele foi sepultado na capela, numa linda capela, no próprio mosteiro que ele havia fundado, na cidade de Werden, que fica hoje onde é atualmente a Holanda. E a data da sua morte foi no dia 26 de março, que é o dia da sua festa litúrgica. São Lugeiro é muito celebrado na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, inclusive Dinamarca e Suécia, por todos esses países por onde ele passou evangelizando. Aqui, na América do Sul, é menos conhecido, mas sabemos que é um grande homem de Deus. E um exemplo para nós, de uma pessoa que escutou o chamado de Deus, pois em prática, o que Deus havia planejado para ele, se tornou santo e transformou a vida de muitas pessoas, levando graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo por onde ele passou. Que possamos tomar a vida de São Lugeiro como exemplo para as nossas vidas e também sermos santos como Deus nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, nos ajude a evangelizar, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E também ative o sininho para que você possa receber os vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no Youtube e principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos Uma produção Desterro FM Desterro FM